E ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Tô? Ah, que merda hein? Sabia não? Eita merda, que merda hein? Porra não sabia Ah! Ah! É, cês me falaram agora Que merda hein?